Cê pediu 100 quietinhos 100 quietinhos 100 quietinhos É esse! Não, o senhor tá ficando louco Salsicha eu não peguei não! Não vou comer! Por quê? Quando você vai vendar o cachorro quente se o senhor me morde o cachorro quente? Tá quentinho, claro Não! Não, o dinheiro não devolve não Não vou comer! Eu não quero meu dinheiro de volta Eu vou comer em outro lugar Para de ser escandalosa aqui na minha barraca Não quero saber Cê quer o dinheiro? Vou te dar esse dinheiro Vai, vai, vai Compre um quilo de salsicha pra você Obrigada Muito obrigada, Estrela Vou falar pra ninguém te comer aqui Ah, pra lá, doida. Fala aí, patrão, beleza? Quê isso? Cinco conto completo. Eu vou dizer sem mostarda. Cinco, né? Cinco. Vou ter dinheiro trocado aqui. Ah, maravilha. Você vai beber alguma coisa? Não, não. Só um cachorro quente. Senta aí, fica à vontade que eu vou fazer pra você, tá bom? Beleza. Ah, é corrido, né? Sem o que mesmo? Sem mostarda. Mostarda? Ah, será que eu coloquei? Pera aí. O que é isso? É esse? Você chameu? Não, não, camarada. Eu não quero isso aqui, não, mano. Você mordeu o bagulho, velho? Eu só pra ver se tava sem mostarda. Come aí, fica de boa. Para de... Para de reclamar, doido. Os pombo pegou tudo. Não, não quero comer esse bagulho. Ah, então vai embora. Não, dinheiro devolvo, não. O dinheiro é... Homem, dá aqui o dinheiro, doido. Eu só mando um pedacinho. Já passa fome. É eu, hein, doido. Sai fora. Fala aí, beleza? Vai um hoje? Por favor. Um refri, vai querer um dog também? Por favor. Completo? Completo. Sem... Só sem mostarda e ervilha. Fechou. Espera aí que eu vou fazer pra você, tá bom? Rapidinho. Tá com muita pressa? Mais ou menos. Olha lá. Agora, olha, agora, olha. Você pediu sem o que mesmo? Sem mostarda e ervilha. Most... Deixa eu ver. Tá certo. É isso aqui. Toma. Como assim é isso? O dinheiro? Você falou que eu vou te pagar, eu vou ver que você mordeu. O que eu mordeu? Eu mordei pra ver se tava certo, que você pediu, doido. Mas você vai me morder, eu vou ver que eu te paguei. Eu esqueci. Toma. E me paga. Você é louco? Não, me paga. Não, eu vou pagar não. Não, eu não vou fazer outra. Não vai fazer outra? Se eu gastar outra salsicha, a velha come a alma. Tá bom não, então vou em outro lugar. O que vai em outro lugar, caloteiro? Você vai me pagar aqui, ô, caloteiro? Ô, de casa. Ô, de casa. Ô, João. Acho que não tem ninguém. Eu preciso entrar aí agora. Tive uma ideia. E aguarda aí, João. Aguarda pra você ver o que eu vou apontar. Olha essa pegadinha bem bolada. Taca aí, vamos ali. Faz uma vozinha pra mim, por favor. A minha mulher saiu, ela trancou a porta e eu tô sem chave. Mas fica uma chave perto do vaso ali. Pega pra mim lá, por favor. Que ela sair, vai chegar tarde aí, eu não entro aí, tá? Obrigado, viu, meu? Desculpa aí, ó. Seu Marcos, bom dia, bom dia. Tudo bom, querido? Chegou na hora, hein? Por que que foi? Olá. Ô, amigão. Fiquei dentro da minha casa aqui, ó. Faz favor. Segurança da rua aqui, eu não conheço você não, cidadão. Eu cheguei agora aqui, vi ele... Pera só um minuto, cidadão. Eu cheguei agora aqui, vi ele numa posição suspeita aí. Ô, amigo, amigo. Ele pediu pra entrar aqui, ó. Eu ia pegar a chave, ia me pegar dele, mano. Como você vê... Você é da onde? Pera, chama a polícia mesmo, chama a polícia mesmo. Não, pode ficar aqui invadindo sua casa, eu vou chamar a polícia. Prende mesmo, prende mesmo. Vem cá, ó, viatura, vem cá, ó. Ô, viatura, vem cá, ó. Faz favorzinho pra mim, por favor. A minha esposa saiu e ela trancou a porta aí, ó. E eu não consegui entrar. A chave fica atrás do vaso ali, pega pra mim lá. Ó, tá nesse vaso grande ali, ó, à direita aí, ó. Ou no pequeno ali, esse aí, é. Quer pra sair, você? Lá, 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 lá. O que que foi? Invadiu minha casa, invadiu minha casa. Opa, cidadão, pra fora. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, não, bom dia pra nós, pra você. Deve estar mal o dia, né? Tá vendo, pessoal? O que que tá fazendo aí dentro? Pera, só, eu pedi o barril da ele pegar a chave dele aqui. Não, pra fora, rapaz, pra fora. Eu sou o segurança da rua aqui, nunca te vi, não te conheço. O seu Marcos, eu conheço esse antigo aqui. O que que você falou, meu? Você pediu pra ele entrar, seu Marcos, é isso? Não, o que que você falou? Peraí, peraí, fala aqui, fala pertinho dele aqui, peraí. O senhor, você não pediu pra me pegar a chave ali do senhor? Eu? Eu falei o que que você tava fazendo, você falou, eu vou entrar nessa bagaça aí, vou arrebentar. Ele falou, vou entrar nessa bagaça. Você é deficiente, você é louco? Você conhece ele, seu Marcos? Eu não conheço. Ele tá pedindo a minha ajuda. Eu não viajando. Eu também não te conheço. E eu também não te conheço. Fazer mentira. Eu também não te conheço. Você vai ficar aqui até a viatura chegar, certo? Você vai ficar aqui até a viatura chegar. Você vai ficar aqui até a viatura chegar. Bate nele. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui, ajuda aqui. Me ajuda aí, por favor. Me ajuda, não quero. Eu não tenho dificuldade, viu? A minha mulher saiu e fechou a porta e eu fiquei pra fora, entendeu? Mas ela deixa a chave ali naquele vazinho. Pula aí, pega pra mim ali, por favor, tá? Ou tá no vaso ou tá caindo pelo chão aí. Dá uma olhadinha aí. Pega, pega, pega lá. Ladrão, ladrão, ladrão. É ladrão? Ladrão na minha casa. Filhotinho, peraí, filhotinho. Pula pra cá. Pula pra cá. Conheça esse sujeitinho que nem você é assim, viu? Ele só vem pedir, pediu minha ajuda. Que nem você é assim que se aproveita do pessoal cadeirante. Só vem pedir minha ajuda aí, eu fui lá ajudar ele. Não, peraí. Você falou que ia assaltar a minha casa. Ia roubar um cadeirante. Amigo, amigo, peraí. Não, cadeirante não, você ia roubar ele. Seja homem, seja homem, fala a verdade. Seja homem, fala a verdade. Assume a broca agora aí. Assume a broca aqui agora. Assume a broca aqui, ó. Segurança. O que? O cara me bateu, segurança, porra. Vem cá. Vem cá.